Música Se eu a louca na donzela, ai ai, ela é muito sagarela, ai ai, já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela, arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela, arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Música Eu pergunsava o botão dela, arrebentei o botão dela, ai ai, ela é muito sagarela, ai ai, já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela E eu arrebentei o botão dela, ai ai, ela é muito sagarela, ai ai, já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela E eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela, arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo que eu arrebentei o botão dela Música Música Música